Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades aí pelos melhores preços. Este vídeo é dando seguimento aí a reforma e revisão da moto Yamaha Jog 50 cilindrada. Para quem acompanhou os vídeos anteriores aí, viu que a gente começou a desmanchar o quadro, desmanchar o motor aí para arrumar. O motor estava bem deteriorado, digamos assim, por passagem e agora a gente está conferindo, fazendo tudo direitinho aí como manda o procedimento. Então a gente achou várias coisas nessa moto que poderiam desanimar qualquer mecânica aí como dono da moto, mas aqui no Guarani Auto Peças a gente gosta de desafio e vem vencendo todos. O arranque estava parado, por coisa boba, mas estava parado. A tração da moto também, sistema de transmissão, pistão aí no cilindro aí estava travado, a gente destravou, fez a troca dos anéis, está reconferindo aí a parte elétrica. A moto ainda segue um pouquinho suja aqui porque a gente está um pouco apertado de serviço, mas a manutenção do motor está sendo feita. O tanque de combustível também foi retirado, foi feita a solda aí que necessitava e é isso aí gente. Aos poucos a moto vem tomando forma novamente e breve, breve vocês vão ver o resultado. A gente já testou aqui partida algumas coisas, daqui a pouco a gente vai estar colocando óleo na caixa dela aí de transmissão e funcionando a moto vocês vão estar acompanhando tudo. Interessados devem contactar via WhatsApp prefixo 31 fone 98648598. Para você que precisa de peças, serviço de mecânica elétrica, é só contactar o Guarani Auto Peças. Você que está gostando do vídeo aí, tanto desta moto como outra, convido vocês aí a participar do grupo Guarani Auto Peças e Yamaha Jog 50 Cilindradas oficial no Facebook. É só clicar no link de encaminhamento que você encontrará abaixo do vídeo aí e você vai fazer o pedido lá para a adição, a gente vai estar aceitando, você vai estar passando aí a ter todas as novidades, atualizações, posts, fotos, vídeos em relação a este veículo aí que virou queridinho aí de todo o Brasil, tá? Você vai receber dicas, muitas informações aí, preço de produtos, assim como também serviços mecânicos e elétricos. Então não perca, curte, compartilhe o Guarani Auto Peças sempre com você, trazendo as melhores novidades.